A grande questão aqui que envolve esse sonho, esse sonho petista, esse sonho da esquerda, é você jogar tudo dentro de conceitos subjetivos. Trabalho análogo à escravidão. Está cheio de julgado o Supremo Tribunal Federal, que vai lá, você tem os fiscais, você tem o processo todo cheio de provas, aí você vai ver aqui a prova. Poxa, isso daí até o Leandro Narlok escreve no Guia Politicamente Incorreto dele, poxa, o colchão deveria ter 5 centímetros a mais de grossura. Eles deveriam comer salada também antes da refeição principal, na hora do almoço. Aí você começa a brincar e o Ministério Público do Trabalho, junto com ONG, junto com ativista e junto com uma imprensa totalmente corrupta, com raríssimas exceções, como a Gazeta do Povo, e daí você olha e fala, poxa vida, isso daí não tem nada a ver com escravidão. E trabalho análogo à escravidão remete à pressão de liberdade, do direito de ir e vir, do trabalhador. Existem uma série de pré-requisitos que são estabelecidos na legislação, mas que são explorados por agentes públicos que têm um interesse ideológico, que têm um interesse na pauta ou um interesse corporativo, e eles exploram isso de maneira totalmente eufórica. Então, qualquer coisa que aparece, eles são os primeiros a falar, olha, tantos casos de trabalho análogo à escravidão. Então, é o equivalente a você falar o seguinte, sempre que acontece um homicídio, você já pega um cara e fala, ó, ele é homicida, ele é culpado, não interessa, não precisa investigar, não precisa saber o que está acontecendo, porque 99% dos casos que você vai investigar, situações que são caracterizadas como trabalho análogo à escravidão, são caricaturas, são construções para justificar o modelo de expropriação estatal, de propriedade privada, com base numa grandissíssima falácia. Tem abuso? Tem. O abuso tem que ser coibido? Sem sombra de dúvida. Mas a maior parte das situações que envolvem trabalhadores, seja numa situação ruim, numa situação que não é bem de boa remuneração, de falta de equipamento, alguma coisa assim, tem a ver muito mais com segurança deles, tem a ver com algumas questões legais e trabalhistas relacionadas a ex-trabalhadores, do que com regime pseudo-escravocrata, que é o que o pessoal fica disseminando nas redes sociais e na imprensa. Queria agradecer aqui o primeiro superchat, aqui a Fátima Hitt. A Fátima Hitt é uma brasileira que mora lá em Boston, na região de Boston, ali nos Estados Unidos, em Framingham, Massachusetts. Conheço a Fátima porque já estive num congresso lá em que ela ajudou a organizar, levar brasileiros para contrapor, contra-argumentar aquelas bravatas do Brasil Conference de Barroso e Companhia Limitada, Tabata Amaral, que tinham ido lá mentir, falar um monte de mentiras para os brasileiros nos Estados Unidos. Então, um grupo de brasileiros que é a região com maior imigração de brasileiros, onde o pessoal de governador Valadares ali se estabelece, essa região fez uma vaquinha, se uniu, alugou um espaço, levou vários palestrantes lá para a gente conversar a verdade sobre o Brasil. Então, um beijo, Fátima. Muito obrigada pela ajuda. Já aproveito e peço para quem está assistindo essa live, já são mais de 3 mil pessoas, agradecendo a audiência de todos e que compartilhem. É um programa novo, muita gente não sabe sequer que a Gazeta do Povo tem um YouTube aqui com mais de um milhão de inscritos fazendo programas rotineiramente e esse é um programa diário que a gente traz agora para a nossa audiência. É isso aí, né, Cris? Agradecer a participação aí de quem está assistindo a gente. Tem bastante gente online, bastante gente comentando. Serrão, o que dá para falar dessa questão aí, dessa movimentação que a gente está vendo, tanto no Congresso como no STF, com relação à expropriação dessas propriedades? Olha, o que dá para falar é que estamos assistindo a mais um capítulo de canalice política. Não tem outro termo para usar. Na década de 60, 66, 68, o historiador Caio Prado Júnior escreveu um livro chamado A Revolução Brasileira. Nessa obra, ele fala exatamente daquele que foi um erro ou uma mal-caratice, chamemos assim também, da esquerda brasileira, que historicamente sempre usou um discurso equivocado sobre a questão agrária no Brasil. Por aqui sempre se defendeu a tese de que o Brasil era um país feudal. Isso é absolutamente insustentável, sob qualquer ponto de vista teórico. Aí, mais malandramente, de forma recente, passaram a usar uma terminologia que talvez fosse ser possível do ponto de vista histórico, porque todo mundo sabe, no Brasil houve escravidão até 13 de maio de 1888, oficialmente, e depois continuou ocorrendo de maneira não oficial. Mas a retórica da esquerda sempre jogou com essa ideia de que no Brasil é praticada escravidão no setor agrário. Isso é absolutamente falso. Esse livro, eu recomendo a leitura, que a nossa esquerda, politicamente analfabeta, não gosta de ler. Leia lá. Caio Prado Júnior, A Revolução Brasileira. Lá você vai ver a crítica que ele faz a esse discurso idiota que a esquerda está repetindo agora. E usando setores do consórcio de imprensa, setores do Ministério do Trabalho, setores do Ministério Público do Trabalho e da Justiça Trabalhista, envolvendo o Superior Tribunal do Trabalho, o Supremo Tribunal Federal, daqui a pouco vai estar embarcando na mesma historinha, uma narrativa que é absolutamente insustentável. No Brasil não tem escravidão nas relações com o campo. Nós temos o capitalismo, graças a Deus, imperando no Brasil um agronegócio extremamente avançado. problemas eventuais e pontuais de exploração podem e devem ser tratados com a lei, com a fiscalização. Mas é isso que a gente está vendo? Não. Esse episódio agora do Rio Grande do Sul ficou claro. Ali ficou evidente. Não se provou nada. E está na cara que aquilo foi uma grande tentativa de extorsão contra aquelas vinícolas que são famosas, produzem, geram emprego e trabalham pela seriedade desse país no campo capitalista.